Olá, meus chuchus, tudo bom com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Eu sou a Bia Moraes e esse é o nosso canal Cabelos e Afins. E hoje, gente, é dia de mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente, não vai ser vídeo de rotina capilar, como vocês já viram aqui embaixo. Hoje vai ser dia de retoque de raiz. Eu vou usar aquela bonitinha ali, a fioterapia. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer a minha raiz com ela, tá, gente? Eu já fiz o teste de mecha, não gravei aqui pra vocês, mas já foi feito o teste de mecha. Já tem uns 12 dias, mais ou menos, ou mais, que eu fiz o teste de mecha, mas faz uma coisa, faz outra, vai protelando, vai empurrando com a barriga e nunca faz o retoque. Agora já são 18 horas da noite, tá? 6 horas da noite, mas eu falei, é agora ou nunca? Tava ali sentada vendo a TV e falei, não, vou aproveitar agora. Tá um friozinho aqui, uma chuvinha. O tempo tá bom pra fazer a progressiva, tá bom? Eu vou lavar o meu cabelo, eu vou usar o shampoo anti-resíduo da Natura, vou pegar pra vocês verem. Aqui, gente, ó, se vocês estiverem ouvindo um barulhinho de água, é a chuva, tá? Tá caindo lá fora. Eu vou usar esse shampoo aqui da Natura, anti-resíduo, ó. Ele é detox e anti-resíduo. Esse 7,23 aqui, gente, é a data de validade, tá? Que eu coloco pra eu não esquecer. Ele é muito bom, esse shampoo. Ele tem biotecnologia proteia. E ele, apesar de ser anti-resíduo, ele não resseca. Eu gosto muito dele. Aí eu peguei aqui potinho, peguei aqui uma espiranha, pincel, pente fino, pente um pouquinho mais grosso, escova. Eu peguei essa basic aqui, é basic alguma coisa o nome? Porque, como eu não sei fazer escova e o meu cabelo tá muito crespo, eu vou secar com essa daqui e depois eu vou tentar dar uma meia alisada com essa aqui, tá? Antes de fazer a prancha. A minha prancha é essa aqui, é a prancha da MQ Titânio. É essa que eu vou usar, só que a minha é vermelha, tá? Mas é a original, certinho, só que é vermelha, ó. E o meu secador é esse aqui, esse Britânia, tá? São essas coisas que eu vou usar. E a progressiva que tá lá no quarto, e eu vou voltar pra lá agora pra conversar um pouquinho com vocês. Peguei aqui a progressiva, ó, a fioterapia. Eu já usei ela no cabelo da minha filha, tá? Eu fiz o cabelo da minha filha com ela. A minha filha tava seis meses sem fazer nada no cabelo, nenhum tipo de química. E vou falar que a fioterapia lambeu o cabelo da minha filha, ficou muito liso. O cabelo da minha filha, deixa eu chegar esse pra cá um pouquinho. O cabelo da minha filha também é um cabelo crespo, 4C, igual ao meu, e ficou muito liso, gente. Eu não estou, assim, achando que aqui atrás vai ficar tão liso o meu cabelo, porque o meu cabelo é curto, bem curto, e eu vou fazer sozinha, tá, gente? Mas, assim, eu sei que vai ficar bom, mas não sei se vai ficar com o resultado igual da minha filha. Eu espero que fique, né? Mas vamos ver como é que vai ser. Eu vou ler um pouquinho aqui a respeito da fioterapia pra vocês. Aqui diz que ela é um reparador capilar que repara danos causados por químicas, chapinhas e fonte de calor. Potencializa o efeito liso duradouro. Protege os fios do calor, do secador e da chapinha e tem controle de frios que insiste em ficar. Ela é termoativada. Então, o secador e chapinha dão um super up no tratamento. Mas você pode ficar tranquila que eu protejo o seu cabelo nessa hora também, diz assim na embalagem, tá? Ela tem proteção térmica, gente, porque ela tem sua fórmula silicones nobres, tá? E os silicones são responsáveis pela proteção térmica. Ela tem na fórmula também o extrato de café. Ela tem na fórmula o ácido hialurônico que preenche a fibra. Esse produto aqui, gente, alisou o cabelo da minha filha. E eu posso dizer pra vocês que também deu uma renovada no cabelo dela. Ela tinha tido um corte químico, tá? Com guanidina. A gente fez mau uso da guanidina, ela fez mau uso. Enfim, teve um corte químico. E ficou seis meses sem passar nada no cabelo. Mas a gente sabe, gente, que corte químico é um negócio que não cessa, assim, de uma hora pra outra. Às vezes é um ano, às vezes até mais, né? Dois anos pra você recuperar um cabelo. O cabelo da minha filha não estava totalmente recuperado ainda. Ainda estava um pouco fragilizado. Mas ela falou pra mim, mãe, eu já não aguento mais. Ela já estava seis meses sem fazer nada no cabelo. E, gente, um cabelo crespo, 4C, né? Com uma pessoa que está acostumada a ter o cabelo alisado. Seis meses sem alisar, ela já estava doida, né? E aí ela falou, mãe, ou você faz o progressivo em mim, ou eu vou tacar a guanidina de novo. Porque eu não aguento mais esse cabelo assim. Eu falei, não, vamos embora fazer. Fizemos o teste de mecha, deu tudo certo. Aguardamos aí uns 10 dias depois do teste de mecha. E eu fiz a aplicação da filoterapia no cabelo dela. E, gente, foi só sucesso. E o cabelo, além de ter alisado muito, ela não estava mais sentindo o cabelo tão danificado como estava. Então, eu posso dizer seguramente pra vocês que esse produto, além de alisar, ele dá, sim, uma tratada no cabelo. Com os ativos que ela tem, o ácido hialurônico, o extrato de café, com os silicones, ela dá uma boa melhorada mesmo no aspecto geral do cabelo, tá bom? Então, vamos embora lá. Eu vou mostrando pra vocês, tá? Ela é roxinha, ela tem a cor roxinha, ela tem um cheirinho muito bom. Mas eu vou mostrando pra vocês ao longo do vídeo. Só essa parte aqui vai ser falada e depois o final do vídeo também vai ser falado. Mas enquanto eu estiver fazendo o procedimento, gente, eu não vou falar, tá? Porque vai ser uma reviravolta. Vai ser vira telefone pra lá, vira telefone pra cá. Porque eu vou gravar tanto aqui pra vocês quanto lá pro Instagram, tá bom? Então, dito tudo isso, eu não posso deixar de pedir pra você que ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e dar aquele like pra nos ajudar, pra fortalecer aqui o canal, tá bom? E sem mais delongas, vambora pra esse vídeo. Pronto, chuchu de cabelo lavado. Lavei meu cabelo por três vezes com esse shampoo, tá? Tá limpíssimo, limpíssimo. Eu vou mostrar pra vocês como ele tá molhado. Olha, será que vai ficar melhor pra vocês verem? Tá bem crespo, tá gente? Bem crespo mesmo. É isso. Agora eu vou secar o cabelo. E quando ele estiver seco, eu volto aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Olha, gente, sequei cerca de uns 80% do cabelo, tá? Vou mostrar pra vocês a raiz. Deixa eu acender aqui. Vou mostrar pra vocês a raiz seca. Mais ou menos uns 80%. Tá cheio de cabelo branco. Não reparem. A minha raiz tá assim. Olha, gente. A situação está crítica. E agora eu vou fazer a aplicação da filoterapia, tá? Eu vou começar aplicando aqui atrás. E aí eu não vou mostrar pra vocês porque vai ficar difícil pra mim. Mas quando eu passar pra frente, aí eu já venho mostrando pra vocês, tá bom? Eu vou aqui agitar o produto porque... Eu acho melhor agitar, né? Porque tá parada aqui. Só pra misturar bem os ativos. Vou mostrar pra vocês como é que é a corzinha dela, ó. Tá vendo? Ela é roxinha, ó, gente. De repente, pra vocês pode estar aparecendo azul por causa da luz. Mas ela não é azul não, tá? Ela é roxinha. E eu vou colocando um pouco aqui, ó. E à medida que eu necessitar de mais, eu coloco mais, tá? Ó, coloquei esse tanto aqui. Vou começar a aplicar. Eu não vou usar luva, gente. Por quê? Se eu colocar luva, eu não vou sentir aonde tem produto e aonde não tem, tá? Então, por isso eu vou trabalhar aqui sem as luvas mesmo, tá? Eu fiz a da minha filha sem luva. Não aconteceu nada. Não descamou minha mão. Não aconteceu nada. Eu vou fazer a minha sem luva também, tá bom? Então, eu vou começar a aplicar aqui atrás. Chuchuiz, ó. Já apliquei na parte de trás toda. Comecei essa lateral aqui. Agora, essa parte aqui eu vou fazer aqui junto com vocês. Um pedaço pra vocês verem, ó. Peguei o produto, ó. Tá vendo? O produto é bem ruxinho. E aí eu vou tentando aplicar, dando aí pelo menos meio centímetro da raiz. Da raiz não, do couro cabeludo, né? Na raiz eu tenho que aplicar, porque senão não vai alisar. Mas do couro cabeludo. E aí eu divido. Ó. E aí eu venho aplicando aqui também. Nem sempre a gente consegue manter o meio centímetro de distância, né? Mas a gente tenta. Atrás foi bem mais difícil. Eu tenho certeza que atrás pegou produto no meu couro cabeludo. Mas não tinha muito como eu evitar. E aí eu venho puxando, ó. Depois que eu aplico na raiz, eu venho puxando assim. Ó. Como o meu cabelo é curto, eu tô acabando fazendo mesmo no cabelo todo, tá? Mas na hora da pranchada, eu vou procurar focar as pranchadas mais na raiz. Ó, mais um pouco. Ó. Ó, agora já pegou bem aqui, tá vendo? Acontece, gente. Não tem como dizer que a gente fazendo sozinha não vai pegar produto no couro cabeludo. Vai pegar. Não tem como. Tá vendo? Eu tô fazendo assim, tá, gente? No cabelo todo. E aí eu vou terminar de aplicar aqui. E eu vou aguardar 50 minutos, tá? Porque meu cabelo é crespo, muito crespo. Então eu vou aguardar 50 minutos. Não vou deixar 30 não, tá bom? E depois eu vou tirar só o excesso do produto, tá? Então vou continuar aqui e já já eu volto. Voltei aqui pra dizer uma coisa pra vocês. É, tá muito tranquila a aplicação. Vocês estão vendo que eu tô sem luva. E o meu couro cabeludo, enfim, meu pescoço aqui tá pegando um pouco. Mas eu não tô sentindo pinicar nadinha, tá? Tá bem tranquila mesmo essa aplicação. Tô gostando bastante. Tá bom? Tô seguindo aqui na minha aplicação. Chuchuizó, terminei a aplicação, tá? Eu fiz assim, eu apliquei todo o cabelo. Depois eu fui revisando, tá? Sentindo o cabelo com a mão. Pra ver se todo o cabelo tinha recebido o produto, tá? E agora eu vou contar 50 minutos. Vou colocar uma touquinha. Vou pegar lá dentro uma touquinha, vou colocar. E vou contar 50 minutos. Depois eu vou enxaguar aí uns 20, 30%. Uns 30% do produto. Vou enfiar a cabeça no chuveiro. Vou dar uma sacudida e vou tirar, tá? E vou começar a secar o cabelo, tá bom? Chuchuizó, acabei de enxaguar. Eu acho que eu devo ter tirado uns 30, 40% do produto. Eu enfiei a cabeça assim na bica da pia lá no banheiro. E dei uma sacudida, enfiei de novo, dei uma sacudida. E torci o cabelo e vim, tá? Eu vou tirar aqui a toalha. Olha. O cabelo tá assim. E agora eu vou começar a secar, tá? Eu vou pentear ele pra frente. E vou tentar ir secando com a escova aqui atrás. Conforme eu conseguir. Sempre é isso que eu falo pra vocês. Aqui atrás eu vou tentar fazer sozinha. E quando eu chegar na frente, eu mostro mais pra vocês, tá bom? E aí Se inscreva no canal 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 E vou aproveitar e mostrar para vocês E aí E aí Molhado, né? Olha, gente Ficou assim Eu gostei muito Eu gostei muito do alisamento E aí E aí E aí Eu amei o alisamento Eu amei o alisamento, gente Eu amei o alisamento, gente Achei que ficou top demais Vocês viram, né? Vocês viram, né? Vocês viram como é que meu cabelo, né? Após, né? E aí, eu vou fazer, né? 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 Cabelo molhado, né? Cabelo molhado, né? Cabelo molhado, né? Cabelo, né? Cabelo tá virando, né? Cabelo tá virando, ó Sozinho Quando a gente fala Vou deixar ele secar natural, tá? E quando ele estiver sequinho, natural, eu venho aqui mostrar pra vocês, sem nenhuma fonte de calor, tá bom? Já, já eu volto. Chuchu, os cabelos secos, sequinhos já, e vim mostrar pra vocês como é que ele ficou. Olha, olha o resultado da fioterapia no meu cabelo, que estava crespíssimo, como vocês viram. Tá aqui seco natural, olha. Eu tô muito satisfeita, gente, com o alisamento que a fioterapia me deu. Ó, pra primeira vez, do jeito que meu cabelo estava crespíssimo. Nossa, eu achei perfeito. Perfeito mesmo. O cabelo tá até com um balancinho, mesmo curtinho, tá com um balancinho. E o cabelo tá, assim, muito tratado. Eu não senti que fragilizou meu cabelo. Não ardeu o meu couro cabeludo. Não pinicou. Não teve cheiro forte. Perfeita, gente. Perfeita. Eu posso dizer que eu achei a química perfeita pro meu cabelo. Tô muito feliz, muito feliz. E sei que a cada vez que eu for retocando, esse resultado vai ser melhor ainda. Eu tô muito satisfeita. Então é isso. Foi esse vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, não esquece de deixar o like, que ajuda aqui a fortalecer o nosso canal. Se você tiver interesse pela Fioterapia ou por qualquer um dos produtos da Gold Spell ou da Evercar, aqui embaixo na descrição, onde está escrito links com desconto. Tem o link pra você adquirir qualquer um desses produtos, tá? E já com desconto. Não é preciso colocar nenhum cupom, porque todos os links já tem desconto, tá bom? Você vai cair direto lá no site e vai poder fazer sua compra com segurança, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se gostou, mais uma vez eu te peço e deixo o like. Se não for inscrito, se inscreva. Me segue lá no Instagram, cabelos e afins. E também eu tenho outro Instagram, que é Fioterapia Mais Tônico Poderoso by Bia Moraes. Eu vou deixar os dois arrobas aqui. Se você tiver interesse em me seguir. E também vou deixar na descrição, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!